Tô aproveitando que o dia hoje tá maravilhoso aqui, tem chovido muito, né? E hoje o dia tá perfeito, então tô gravando vários vídeos pra vocês, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre sementes e como utilizar as folhas secas das plantas, dos temperos que a gente tem em casa, pra ter um rendimento melhor e depois poder fazer um chazinho, pra gente poder estocar isso aí, né? Bom, aqui, gente, olha, aqui são algumas sementes que eu colho, essas daqui eu colho mesmo, mas eu tenho tipo um mini banco de sementes aqui em casa, né? Então tem algumas plantinhas aqui que eu ainda quero plantar, tô esperando o tempo fermar um pouquinho, tá? Porque algumas dependem de mais calor, né? Então aqui, como é que eu faço? Ali no quintal, e essa daqui é do meu vizinho, tá? Que é a erva sebeira, né? A falsa erva sebeira, tá? Então ele tem plantado ali no quintal e o pé dele ali vem pro meu lado. Então de vez em quando eu pego umas folhinhas. O que que eu faço, gente? Vamos aproveitar que hoje tá sol, né? Eu normalmente, eu boto no sol pra secar as sementes. Quando não tem sol, não tem problema. Eu coloco num potinho igual a esse que vocês estão vendo aí e vou deixando ele secar. Então todas essas folhinhas, às vezes, ó o barulhinho, ó, tá vendo, ó? Elas já estão quase totalmente secas, ó. E eu venho essa daqui, depois de seca, e coloco num potinho assim, ó. Esse potinho de plástico, maionese comum vazio, eu guardo todos os potes, tá pra isso? E anoto a data. Então essas daqui, ó, já estão todas secas, tá? Que eu já posso utilizar para achar. Essa daqui é a malva, olha. Então toda folha que eu vejo que começa a secar lá fora no quintal, eu já retiro e já boto aqui pra secar, tá? Então eu vou revirando elas, olha, pra elas secarem bem, tem sempre que revirar, tá? Pro sol bater de um lado, bater do outro, ou pro ar bater nelas e secar, tá? Então no caso da malva aqui, gente, olha, vocês estão vendo cores diferentes, que uma já tá mais seca e a outra menos seca, tá? No caso, aqui é a malva, olha que tá aqui no ouvido, hein? Aqui a gente tem o capim-limão, que não tem aqui seco, porque todos que eu colhi eu já sequei eles pra colocar aqui, tá? Então aqui, ó, aqui tá o capim-limão, aqui, ó, ele fica bem sequinho, tá vendo? E a hora que eu quero, eu vou lá, boto ele na água, boto pra ferver e utilizo o capim pro chazém, tá? Aqui a gente tem o guaco, porque eu tinha um pé grande de guaco, e... Gente, vocês imaginam o cheiro que fica essas ervas aqui, né? Aqui eu tinha o guaco, um pé grande, eu replontei ele, então as folhas, todas as folhas que eu tirei do guaco lá, Eu botei pra cá, pra... botei pra secar e agora botei no ouvido, vou abrir pra vocês verem também Aqui, ó, estão bem sequinhas, tá? Enche o pote, eu vou ser como colocamos, porque tem que deixar secar, tá, gente? Se ela não estiver totalmente seca, o que que acontece? Essa aqui é a data que eu coloquei ele aí, tá? Então, gente, se ela não estiver totalmente seca, as folhinhas, quando eu botar pro ouvido e trampar, Essa ainda não tá totalmente seca, tá vendo? Olha a diferença do barulho, ó Tá vendo? Ó Ó E olha esse, ó Essa ainda não tá totalmente seca Então, se eu colocar nos potes sem tampar, sem deixar secar em toda, o que que vai acontecer? Elas vão mofar, tá, gente? E aí eu perco a minha plantinha e eu vou deixar de consumir o chazinho, tá? É... outra forma que eu achei, né? Como eu mostrei pra vocês aqui o banco de sementes, né? É... eu procuro pegar as sementes das plantas que eu tenho e ir estocando Porque aí, quando eu quiser, quando chegar a época, eu já tenho como reproduzir elas Ou se der alguma coisa errada, minhas plantinhas morrerem, tá? Então, aqui, gente, olha Aquela jabuticaba que eu postei no vídeo anterior Pra vocês, olha Eu espesso a jabuticaba e tô deixando caroço Vou botar pra secar no sol, tá, gente? A propósito, olha As folhas, pra não ficar em dúvida As folhas, normalmente, ficam aqui quase uma semana secando sem o sol, tá? Porque eu tenho que ficar sempre virando elas Pra ter certeza de que todas elas sequem, que eu não perco nenhuma, né? Quando tem sol é mais fácil A gente expõe ela no sol E ela seca muito mais rápido, tá? Mas tem que deixar secar Em média, com o sol, eu deixo uns dois dias no sol secando e vou revirando Durante o dia E sem o sol, fica aí quase uma semana eu revirando elas, tá bom? Bom, como eu disse pra vocês, aqui é a jabuticaba Eu colhi ela Vou postar o vídeo Vou postar um pedacinho do vídeo da colheita aí pra vocês Jabuticaba Um grandona, gente, tá lindo, ó Mais uma outra aqui que eu vou pegar Deixa eu ver se eu consigo pegar essa pitanga Essa é difícil pra focar aqui nela Eu já moro, eu já colhi ontem Morango, eu já colhi ontem Usei a jabuticaba e deixei o caroço Vou limpar ele depois, tá? E vou deixar pra plantar Aqui é a da pitanga, olha Gente, olha que coisa linda, perfeito, né? Olha só que coisa maravilhosa Que eu colhi também junto com a jabuticaba E eu vou tá deixando a semente dela Também para plantir, tá? Às vezes o que que eu faço, gente? Às vezes eu vou na feira, né? E vejo uma fruta diferente, eu compro Ou uma fruta, ou um legume, ou seja lá o que for Eu compro e faço o quê? Tiro a semente, às vezes eu não compro Eu compro uma só, às vezes eu não compro pra consumir Às vezes eu compro elas pra poder retirar a semente mesmo Essa uvaia aqui É do pé de uma amiga minha Que mora aqui perto de casa E tinha muita uvaia caída no chão É a uvaia azeda, tá? Não é a doce E aí eu tirei a semente, deixei secar E ontem à noite eu embalei todas elas Eu boto a data, tudo direitinho Aqui, gente, foi daquele meu pézinho de pimentão verde ali de fora Tá? O pimentão que eu tirei, eu tirei a semente Aqui é o tomate italiano Que é igual hoje, eu fui na feira, eu comprei tomate italiano E às vezes a gente usa o tomate Quando eu faço tomate seco Eu procuro tirar as sementes Lavar, deixar secar E estocar aqui Tá? Aí aqui tem o tomate cereja Que também foi de um pezinho que eu tinha aí O kiwi eu comprei O kiwi na feira E retirei as sementes O único problema do kiwi, gente É que a gente tem que ver Se vai valer a pena eu plantar mesmo de semente O que que acontece? Algumas plantas elas vão bem Outras não No caso do kiwi Que a gente tá vendo a sementinha aqui O kiwi a gente tem que torcer pra nascer um pé macho e um fêmea Porque se nascer um pé só Ele não dá frutos Não adianta Igual a maçã Você tem que ter duas maçãs plantadas Uma perto da outra Não precisa ser a mesma qualidade Mas tem que ter duas Né? Porque senão Não há frutos Né? Aqui a gente tem a jalfavaca anis Que eu tirei ele do quintal também Essa aqui é a pitaya do cerrado Que uma amiga minha me deu A mudinha E deu uma pitaya E ela trouxe E ficou com a metade E a metade eu colhi Semente Tá? Ó Aqui é da pimenta biquim Que eu tinha um pé Eu definitivamente não dou sorte com a pimenta Ou vou ter que estudar Pra aprender a lidar com ela Das duas Uma, né? Mas enquanto eu tinha ela Eu tirei Né? As sementes Aqui, gente Eu postei um vídeo Um vídeo aí Há pouco tempo Que falava sobre Eu perto do meu trabalho Eu catei um galho Da Cereja do Rio Grande, né? E ela tava com algumas frutinhas E eu deixei lá no cantinho Na água Ela ainda está na água Vou mostrar pra vocês E aí As frutinhas que tinha Eu retirei os caroços Pra Depois fazer o plantio Olha, gente Essa que tá na garrafa PET Com água É que foi a cereja do Rio Grande Que eu tirei aquelas sementes Tá vendo? Apesar de estar aqui Já uns 15 dias Na água Ela As folhinhas Estão se mantendo íntegas Bem verdinhas Eu tirei a maioria Aqui, gente Olha Já tá até saindo Brutinha aqui Olha Tá vendo? Mas eu tenho que replantar elas Eu vou replantar elas E E vão ver, né? Se ela vai pra frente Ou não Eu tenho uma outra mudinha De cereja do Rio Grande Que foi um bonsai Que eu comprei no mercado Que é Aquele ali Que eu já mostrei pra vocês Olha Mas ainda não deu fotinho E vão ver Como é que ele vai desenvolver Eu passei pra um vaso maior E pretendo passar Pra uma maior A linda E vão ver Como é que ele vai desenvolver Bom Voltando aqui Pro nosso cantinho De semente Né? Aqui eu tenho Amarilis Que é Amarilis Red Tá? Que eu tirei da minha Lá de fora Eu polenizei manual Igual vocês Viram no vídeo Que eu fiz E colhi Aqui, ó Aquele meu limão imperial Ele não é um limão muito comum Nem o limão imperial Nem a laranja imperial Tá? Então eu também Tirei as sementinhas Ervilha Eu ganhei uma favinha Andei até plantando aí Mas depois Era trepadeira E eu aqui em casa Tenho pouco espaço Como vocês viram Não posso ter muita trepadeira Né? E Aí eu desisti dela E guardei as sementes Esse aqui é aquele macaquinho Que é aquela uva japonesa Tá? Que eles chamam de macaquinho Eu fui a um lugar Uma vez aqui Em Petrópolis E achei uma árvore de macaquinho E tinha muitos no chão Então Eu peguei aquele galho Cheio de macaquinho Trouxe pra casa Colhi as sementes Sequei E tá aí Aqui é do meu jambu Que só tem Um pouquinho de semente Tá? Eu já até tirei ele No quintal Vocês Devem ter dado falta dele Mas assim É Ele dá muito bicho Tá? E pra mim Não tava sendo tão útil Mas guardei a semente Porque o dia que eu quiser Plantar de novo Ela tá aí Né? É Aqui é uma uva sem caroço Que eu comprei Mas que tinha caroço Tá? Então eu retirei Deixei secar E coloquei pra cá Aqui é o tomate de árvore Eu fui viajar com uma amiga E num sítio de um conhecido dela Tinha o pé de árvore E eu pedi um tomatinho, né? E retirei a semente Sequei E tá aqui Tá? Aqui é o tomate de débora Isso foi uma das primeiras Que eu fiz Tanto é que grudou O papel aqui, ó Tudo Mas isso aí não tem problema Porque esse papel Ele vai se decompondo, né? Na hora que a gente Plantar E a sementinha nasce De qualquer jeito Não vai influenciar em nada Aqui foi um dia Que eu saí também Fui na casa da minha madrinha No Rio E aí eu passei no mercado E tinha o caqui de chocolate Então eu comprei o caqui Só pra tirar as sementes Mesmo pra plantar Tá? Aqui foi maracujá Que eu comprei na feira Esse maracujá azedo comum Tá? Então eu comprei Deixei a sementinha secar Botei aqui Esse giló Foi um giló vermelho Que uma ex-aluna minha Trouxe Que o pai dela Botei plantado lá Ela trouxe o giló Eu tirei a semente Sequei e guardei também Tá? Aqui foi uma amiga Que me deu Aquele meu café de jardim Que tá lá crescendo Ela já me deu uma mudinha Mas ela me deu Um monte daquelas bolinhas Do café Do jardim, né? E eu sequei E guardei também Esse melão de São Caetano Veio de um grupo de sementes Que eu participo, né? No Facebook E que é aquele melão Que tá plantado lá fora Isso aqui veio de longe Pra mim Guardando ele madurar Que eu vou colher Mais sementinhas E vou juntar essa Tá? Aqui é da minha Fisales, gente Vou postar foto Pra quem não conhece A Fisales aí Tá? Olha Ela produz muito O pé tá muito bonito Então vou postar E tá postando aí Algumas fotos Junto com O vídeo Pra vocês verem Tá? E aqui Por último É do meu coentro chinês Tá? Olha O que eu botei aqui Tirei a semente Tava Dando muita semente Então eu colhi todas elas Tá? E E bom É isso Tem várias outras sementes Que foram Que vieram De sites De Do Facebook De bancos De sementes E por aí afora Agora Vale realmente a pena Plantar As coisas Pela semente Bom, gente Eu acho que No caso De tempero Né? Mudas de chá Eu acho que até Vale a pena Porque Não é tanto Tempo de espera Aí Você leva aí Um mês Dois meses Três meses Máximo E elas começam A desenvolver bem Né? No caso Desse nosso O nosso Coente chinês E o tomate Algumas outras plantas Agora No caso De frutífera Gente É Assim Elas demoram Muito A produzir Então tem Tem frutífera Que leva aí Seis Cinco Oito anos A reproduzir Tanto é Que lá fora Eu tenho Dois pés Jabuscava Um que eu comprei Enxertado Que foi o último Mais novo Que é o que está Dando as jabuscavas Né? E tem um outro Que eu comprei Que dizem que é Jabuscava Híbrida Mas ele já tem Foi o primeiro Que eu comprei Primeiro Quando eu comecei Comar aqui As frutíferas Foi um dos primeiros Que eu comprei Foi Aquela jabuscava E até hoje Ainda me deu fruto A outra Que eu comprei No começo do ano Já está dando fruto Né? Então Vale mesmo a pena A gente Plantar da semente Né? A não ser Que Você plante Da semente E quando chegar A um tempo Você Faça A Enxertia Né? A gente tem Algumas alternativas Aí, né? Pra trabalhar Isso aí A gente tem A enxertia Que é o que? É quando você Pega Uma muda Que saiu da semente Né? Que já está A partir de seis meses E você Pega um outro Galho De uma planta Já adulta Produtiva E você Enxerta Nesse galho Dessa muda Feita Através da semente Então ela vai começar A passar a produzir Porque na verdade A parte da semente A gente só vai estar Utilizando Pra nutrir O galho novo Que é o galho Enxertado Que é o que realmente Nos interessa Que nos vai dar frutos Né? Mais rápido Tá? É A gente tem A estaquia E a alporquia A alporquia Feita na própria árvore Você pega uma árvore grande Tira aquela Descasca ela, né? Porque Ela corta Essa parte Daquela casca Até aparecer A árvore branquinha Mesma, né? Ela nua Ou seja, assim, né? Digamos assim Ela vai Cortar aquela parte Da seiva Que subiria De inserir Né? Ela desce Por um lado Sobe pro outro E aí Ela vai Se sentir Obrigada A Soltar raízes Né? É O outro método É estaquia É você pegar Uma estaca Ou seja, um galho Igual eu fiz Aquele de cereja Que eu acabei de mostrar Pra vocês agora Né? Ainda pouco E pegar esse galho Da cereja E tentar Plantar ele Enraizar ele Quer dizer Eu plantando ele agora Ano que vem É uma árvore Que já vai estar Frucificando Mas assim Isso são os assuntos Mais prolongados Que a gente vai ter que falar Depois em separado Um do outro As plantas pegam Por estaquia Outras não Espero que vocês Aproveitem bem a dica Esperem que vocês Se inscrevam no canal Que dê o seu like Bonitinho Que compartilhem Com os amigos Né? Porque isso Ajuda o canal A desenvolver A crescer E eu possa Pra eu poder Estar sempre Postando mais E mais novidades Pra vocês Então ok? A gente já tem Muito vídeo aí Pra vir Né? Tem vídeo Da estaquia Da alporquia Enxertia Alguns dão certo Outros não É normal Tá gente? Até eu Que já estou mais acostumada A fazer estaquia Enxertia É no vídeo Das frutíferas Em vaso 5 Vocês podem ver Que algumas estaquias Deram certo E outras Já não deram certo Outras ainda estão Em andamento Então isso é muito Relativo de planta Pra planta Né? Então é assim mesmo Mas o que a gente Não pode é desistir Né? O meu enxerto De abacaxi Não deu certo Mas eu vou Fazer outros Enxertos Eu já estou com mais Duas mudas lá Pra depois fazer o enxerto Né? Então assim Curtam Compartilhem Espero que Vocês tenham gostado Tenham aproveitado bem Tá? Então um beijão Pra todo mundo E até o próximo vídeo Tá? Tchauzinho gente Tchauzinho gente Tchauzinho 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 Obrigado.